Música Eis o município latinense Força, união e distinção Do Estado Espírito Santense Membro desta área de tensão Defende o contato do agente Oh, empativa gracioso São devotos, agradeço eternamente Firmamente no seu reino brinduoso Meu verde é tradução deste país O rosa tradução do nosso Estado O branco será sempre o ortir Formando este rosa clomeirado Terra fértil e plantando tudo lá Terra mãe nos acolhe com o amor O município latinense aqui está E resplandece com ternura e louvor E um relâmpago nasce um traubão E um pacto com o município sim Denominado e partiu a nosso chão Ordem e partiu a nossa chão Ordem e partiu a nossa chão No Brasil E aí E aí Legenda Adriana Zanotto